Arrume-se comigo pra ir terminar meu namoro. Este seria o título ideal para este vídeo, depois da barbaridade que eu já ia fazer. Que sirva de alerta pra vocês, hein? Estava tudo na maior paz, até eu inventar de me arrumar pra ir no shopping pra fazer uma surpresa. Tinho, botei minha camiseta da Hello Kitty, minha mochila da Kuromi, agora bora pro shopping fazer burrada. Eu já estava certa que eu ia chegar lá e ia comprar um perfume pra ir. Quando eu cheguei, eu fiquei muito na dúvida se eu levava o Invicto ou o One Million. E acabei escolhendo o One Million. Eu ia pro caixa pra passar, quando de repente me bateu um déjà-vu, que graças a Deus que bateu aquele déjà-vu na hora, viu gente? Não sei se vocês já passaram por isso. Toda vez que eu já dei perfume pra namorado, o relacionamento acabou. O dia tá tudo a mil maravilhas, que era só eu dar perfume, o relacionamento acabava. Não sei que ligação que tem isso, se já aconteceu isso com vocês. Eu larguei o perfume lá e fui correndo pra casa. Surpresa! Nossa, que maravilha! Salvei nosso relacionamento, você nem sabe. O que você fez? Ah, nem te conto.